Olha, o Hospital de Trauma ampliou o número de leitos Covid-19. A partir de amanhã, 40 leitos de decisão clínica serão entregues à população. E aí o diretor do hospital explicou como esses leitos vão funcionar. O primeiro piso do hospital foi mobilizado, a parte administrativa mobilizada para essa estrutura aqui ao lado, para que desse acesso a obras para iniciarmos o atendimento de pacientes Covid-19 no primeiro piso. Para amanhã está prevista a entrega dessa unidade na parte física já pronta para acomodar 40 leitos de UDC ou 35 leitos, sendo 15 de UTI e 20 de UDC. Essa unidade de UDC são leitos perfeitamente mobilizáveis para atendimento em terapia intensiva, depende da necessidade do momento. Para a gente traduzir o que é UDC, a gente sabe que é decisão clínica, né? Mas para que fique ainda mais claro para quem está em casa, qual seria a diferença entre esses leitos ou de UDC, que é decisão clínica, e de UTI? Essa unidade é uma unidade avançada, tal qual a UTI, porém, acomoda os pacientes numa condição clínica de menor gravidade, de gravidade média a intensa gravidade. A importância dessa unidade, UDC, Unidade de Decisão Clínica, é justamente pelo fato de que, no momento em que precisar, assistência em terapia intensiva para esses pacientes será prestada exatamente no momento onde se encontram. Como é que a gente está em relação ao nível de ocupação no hospital de trauma quando o assunto é Covid-19? Bem, essa decisão começou como o advinte da segunda onda da Covid-19, as autoridades do governo do Estado resolveram incorporar o hospital de trauma também nesse processo de assistência. De forma que, desde o dia 23 de fevereiro deste ano, começamos a participar nesse projeto, nesse esforço para atender os pacientes vítimas de Covid-19. Hoje, nós estamos com a capacidade dos leitos de UTI para Covid-19 completa, ou seja, 24 leitos estão todos ocupados, porém, temos 65% de ocupação dos leitos de UDC. O que nos dá uma certa folga, uma vez que, repetindo, esses pacientes que estão nessa unidade de UDC, que precisam de terapia intensiva, receberão no mesmo local onde se encontram.